O Wellington Cedês, o mural de Teolândia Bahia, divulgando o que é sucesso. Não vai ser dessa vez, o que vai fazer com ele o que você me fez? Por favor me escute logo de uma vez, seu amor é um mundo de ilusões, brincando com dois corações. Será que dentro do seu peito não tem coração? E a sua cabeça, tô feito em traição, sai pra lá com esse seu amor bandido Que me traiu com ele, quer trair ele comigo, você não sabe dar valor E agora perdeu meu amor, e vai perder o dele também Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém Não vai ser dessa vez, o que vai fazer com ele o que você me fez? Por favor me escute logo de uma vez, seu amor é um mundo de ilusões, Brincando com dois corações Será que dentro do seu peito não tem coração? E a sua cabeça, só pensa em traição Sai pra lá com esse seu amor bandido E me traiu com ele, quer trair ele comigo, você não sabe dar valor E agora perdeu meu amor, e vai perder o dele também Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém Você não sabe dar valor E agora perdeu meu amor, e vai perder o dele também Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém O Wellington Cedês, o mural de Teolândia Bahia Divulgando o que é sucesso Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem cala com frente Eu acho que deu pra entender Minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Sem parar, separados Nem parecemos namorar A aliança virou um enfeite do dedo A nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho Estranho Você me beija em minha boca Estranha O teu carinho parece que arranha O teu abraço é tão solto Tu não consegue me prender Onde eu desconheci você Você Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem cala com frente Eu acho que deu pra entender Eu acho que deu pra entender Estranho 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 Você me beija em minha boca Estranha O teu carinho parece que arranha O teu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me beija em minha boca Estranho Você me beija em minha boca O teu carinho parece que arranha O teu abraço é tão solto Não consegue me prender Onde eu desconheci você Onde eu desconheci você O L do C10 O mural de Teolândia Bahia Divulgando o que é sucesso Faço tudo pra gente ficar de boa Mas você insiste em brincar à toa Diz que desse jeito não dá mais Que outros casais são diferentes Eu não gosto quando você me magoa Logo, logo eu vou atrás de outra pessoa Não é o que eu quero, então vem cá Para de fazer isso com a gente O que passou, passou, ficou pra trás Você sabe o que é demais Quando ficar de bem comigo Que tal a gente então viver em paz? Deita aqui, chega mais Hoje o nosso dia foi tão lindo Só você não vê Que eu e você Somos o que todos querem ser Só você não vê Que eu e você Longe um do outro, nada a ver Quem me conhece Sabe Eu sou todo seu Verdade Quem me conhece Sabe Que a minha metade É você Faço tudo pra gente ficar de boa Mas você insiste em brigar à toa Diz que desse jeito não dá mais Que outros casais são diferentes Eu não gosto quando você me magoa Logo, logo eu vou atrás de outra pessoa Não é o que eu quero, então vem cá Para de fazer isso com a gente O que passou, passou, ficou pra trás Você sabe o que é demais Quando ficar de bem comigo Que tal a gente então viver em paz? Deita aqui, chega mais Hoje o nosso dia foi tão lindo Só você não vê Que eu e você Somos o que todos querem ser Só você não vê Que eu e você Longe um do outro, nada a ver Quem me conhece Sabe Eu sou todo seu Verdade Quem me conhece Sabe Que a minha metade É você O L do Cedês O mural de Teolândia Bahia Divulgando o que é sucesso Olha aqui pra mim Vai dizendo que você quer comigo Mas fala a verdade mesmo Sabendo que vai doer Que eu fico com você Que eu fico com você Eu já tô frustrado E não quero mais sofrer de novo Mas fala a verdade mesmo Sabendo que vai doer Que eu fico com você Que eu fico com você Mas se quer brincar Então abra seu armário E pregue seus brinquedos Eu bem que te avisei Que eu sentia medo De me entregar e ser feito de pouco Se não quer me amar Eu já tô caindo fora Quero ser feliz Vou dar o meu amor Já que você não quis E pelo jeito você tá amando alguém Então vou amar também Oh, coisa boa demais Oh, coisa boa demais Olha aqui pra mim Vai dizendo que você quer comigo Mas fala a verdade mesmo Que eu fico com você Que eu fico com você Que eu fico com você Se não quer me amar Se não quer me amar Eu já tô caindo fora Quero ser feliz Vou dar o meu amor Já que você não quis E pelo jeito você tá amando alguém Então vou amar também Eu já tô caindo fora Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração Se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração Da princesinha não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando Mesmo sem saber E é com teu desprezo Que eu vou te esquecer Espera mais um pouco E tu vai ver O amor Vindo por você Nada disso Você deve entender O teu jogo Eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe Porque você não sabe O sentido de amar O amor Eu me sinto por você Nada disso Você deve entender O teu jogo Eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe O sentido de amar Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração Se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração Da princesinha Não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando Mesmo sem saber E é com teu desprezo Que eu vou te esquecer Espera mais um pouco E tu vai ver O amor Que eu sinto por você Nada disso Você deve entender O teu jogo Eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe O sentido de amar O amor Que eu sinto por você Nada disso Você deve entender O teu jogo Eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe O sentido de amar Felipe, gravações Toca, menino Welly do Cideros O mural de Teolândia Bahia Divulgando o que é sucesso Meu orgulho caiu Quando subiu alto Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando Modão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando Tô tentando te esquecer Mas meu coração Não entende De novo eu beijando Esse par Afogando a saudade E no queirozende Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risca-faca Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Na falta de você Bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Meu orgulho caiu Quando subiu alto Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando Modão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração Não entende De novo eu beijando Esse par Afogando a saudade E no queirozende Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risca-faca Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Solidão é companheira Nesse risca-faca Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba A falta de você Bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Belly do Cedês, o mural de Teolândia Bahia, divulgando o que é sucesso Não falo de sentimento a sua nunca, fui carinhosa sem contra a pessoa Então quando ouve a minha boca acredita, eu te amo, não duvida Sei que não sou santo, tô longe de ser um anjo Mas quem nem conhece sabe que eu tô mudando A maior prova de amor, tô te mostrando É tá com você aqui do lado, apagando o contatinho Pro contatinho, e aí? Será que agora acredita em mim? Falar de amo não convence, é muito fácil Prova de amor é ter que apagar os contatos Pro contatinho, pro contatinho E aí? Será que agora acredita em mim? Falar de amo não convence, é muito fácil Prova de amor é ter que abrir mão dos contatos Sei que não sou santo, tô longe de ser um anjo Mas quem nem conhece sabe que eu tô mudando A maior prova de amor, tô longe de ser um anjo A maior prova de amor, tô te mostrando Não convence, é muito fácil Prova de amor é ter que abrir mão dos contatos A maior prova de amor, tô longe de ser um anjo A maior prova de amor, tô longe de ser um anjo Tô esperando você me notar, tô tentando o mesmo lugar Tô querendo chamar sua atenção, tô pedindo o destino pra dar uma mão Tô torcendo pra você querer, tô passando perto de você Vai que rola um tropeço no pé, uma desculpa e um muito prazer E aí? Eu puxo um papo e te ofereço uma bebida Ah, é que eu vim aqui pra ser o amor da sua vida Ah, você tá precisando de um cara como eu Que borre seu batom com um beijo de alto nível Esqueça que ele é ex, com quem você sofreu E só borrou seu crime Você tá precisando de um cara como eu Que borre seu batom com um beijo de alto nível Esqueça que ele é ex, com quem você sofreu E só borrou seu crime Oh, coisa boa demais! Tô esperando você me notar, frequentando o mesmo lugar Tô querendo chamar sua atenção, tô pedindo o destino pra dar uma mão Tô torcendo pra você querer, tô passando perto de você Vai que rola um tropeço no pé, uma desculpa e um muito prazer E aí? Eu puxo um papo e te ofereço uma bebida Ah, é que eu vim aqui pra ser o amor da sua vida Ah, você tá precisando de um cara como eu Que borre seu batom com um beijo de alto nível Esqueça que ele é ex, com quem você sofreu E só borrou seu crime Você tá precisando de um cara como eu Que borre seu batom com um beijo de alto nível Esqueça que ele é ex, com quem você sofreu E só borrou seu crime O L2C10, o mural de Teolândia Bahia Divulgando o que é sucesso E eu te amo, muita gente sabe Já deprove forma de bom que Quem olhar pra mim não tem maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa Você sobe e desce na festa Se você tá virando tequino Isso não me interessa Sabe por que eu não te largo Você faz gostoso e ainda põe leite condensado Sabe por que você não me deixa É que eu misturo romance com sapadeza Sabe por que eu não te largo Você faz gostoso e ainda põe leite condensado Sabe por que você não me deixa É que eu misturo romance com sapadeza Vai me beijar Pede ou paz A gente bagunçando o quarto Vai me beijar Pede ou paz A gente bagunçando o quarto Que eu te amo, muita gente sabe Já deprove forma de bom que Quem olhar pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa Se você sobe e desce na festa Se você tá virando tequino Isso não me interessa Sabe por que eu não te largo Você faz gostoso e ainda põe leite condensado Sabe por que você não me deixa É que eu misturo romance com sapadeza Sabe por que eu não te largo Você faz gostoso e ainda põe leite condensado Sabe por que você não me deixa É que eu misturo romance com sapadeza Vai me beijar Pede ou paz A gente bagunçando o quarto Vai me beijar Pede ou paz A gente bagunçando o quarto Romance com sapadeza sempre é bom Eu não tô me reconhecendo Já sei seu caminho de casa E não vou se mergulhar faz tempo Toda que eu tanto que eu soube bem Chorando em qualquer um Sem beijar nenhum amor Dando um fono pra te ver Entrando na minha vida Um ouro ou outra Tô num estado que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem disse que eu mando? Eu sou torteiro, agora só tá namorando Estar os que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem disse que eu mando? Se eu tô solteiro, o coração tá namorando Namorando Felipe Gravações Eu não tô me reconhecendo Já sei seu caminho de casa E não uso minha cama faz tempo Dupliquei o tanto que eu tô bebendo Chorando em qualquer um Sem beijar nenhum amor Dando um fono pra te ver Entrando na minha vida Um ouro ou outra Tô num estado que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem disse que eu mando? Se eu tô solteiro, o coração tá namorando Estar os que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem disse que eu mando? Se eu tô solteiro, o coração tá namorando Namorando Sei que às vezes a distância é do que pega E coloca imbecílio no amor Mas isso não é motivo pra separação Na verdade é combustível pra relação Toda noite eu durmo olhando a sua foto Num papel de parede do meu celular Sei não, mas algo me diz Que um dia a gente há de ser feliz E quando isso acontecer Nem precisa dizer Você vai me aceitar pra sempre E o que era distante vai ser Tão difícil de separar Como a água do mar Toda noite eu durmo olhando a sua foto Num papel de parede do meu celular Sei não, mas algo me diz Que um dia a gente há de ser feliz Que um dia a gente há de ser feliz E quando isso acontecer Nem precisa dizer Você vai me aceitar pra sempre E o que era distante vai ser Tão difícil de separar Como a água do mar O Wellington Cedês O mural de Teolândia Bahia Divulgando o que é sucesso Gosto quando você beija minha boca Me bate um fim uma sensação de coisa louca Gosto quando você chega e me abraça Te amo tanto, sem você eu não sou nada Você me faz tão bem O seu sorriso me faz ir além Minhas razões são por te amar Te amo tanto Às vezes me pego no quarto Olhando o seu retrato As lágrimas caem Tento parar, mas sei que não consigo Tento mudar meu pensamento Mas o vizinho insiste em tocar A nossa canção Mas se um dia o amor acabar Vai doer, mas vai passar Pode deixar, só vou levar O meu violão A gente ama, briga, bebe e chora Ao mesmo tempo a gente se adora Mas se um dia acabar Daqui só quero meu violão Tento mudar meu pensamento Mas o vizinho insiste em tocar Mas o vizinho insiste em tocar Acabar Pra que só quero meu violão Ah, 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 ah O Eliton Cedês O Mural de Teolândia Bahia Divulgando o que é sucesso Em frente ao espelho eu ensaiei Com uma forma discreta de dizer Conheço bem sua timidez Não vou ser tão direto com você Já imaginei sua reação Segurando a minha mão O sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Se existiu ou não Vai se tornar um sim Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Quero seu irmão como um cunhado Só te peço isso O resto eu vou atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Quero seu irmão como um cunhado Só te peço isso O resto eu vou atrás Em frente ao espelho eu ensaiei Com uma forma discreta de dizer Conheço bem sua timidez Não vou ser tão direto com você Não vou ser tão direto com você Já imaginei sua reação Segurando a minha mão O sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Se existiu ou não Se existiu ou não Vai se tornar um sim Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Quero seu irmão como um cunhado Só te peço isso O resto eu vou atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Quero seu irmão como um cunhado Só te peço isso O resto eu vou atrás Toca ali Wellington Cedês O mural de Deolândia Bahia Divulgando o que é sucesso Se você quiser voltar Você sabe o meu endereço Você sabe bem onde me encontrar Se você quiser voltar Pode vir que a gente se ajeita A gente se acerta Pode acreditar Já viramos a página E de tanto sofrer nós aprendemos Que orgulho era tanto Hoje é tão menos Já tentamos sozinhos E com outras pessoas nada adiantou Se olhar tá dizendo que sim Amor eu vou Vou correndo pros seus braços Já estava te esperando Já passei por quase tudo E tudo tava me acabando E se magoei em você Só fim dobro Mas prometo nunca te perder de novo Vou correndo pros seus braços Já estava te esperando Já passei por quase tudo E tudo tava me acabando E se magoei em você Só fim dobro Mas prometo nunca te perder de novo Em nome de Cláudio Ramos Produções Toca ali Já tentamos sozinhos E com outras pessoas nada adiantou Se olhar tá dizendo que sim Amor eu vou Vou correndo pros seus braços Já estava te esperando Já passei por quase tudo E tudo tava me acabando E se magoei em você Só fim dobro Mas prometo nunca te perder de novo Vou correndo pros seus braços Já estava te esperando Já passei por quase tudo E tudo tava me acabando E se magoei em você Só fim dobro Mas prometo nunca te perder de novo O Velho do Cedês O mural de Teolândia Bahia Divulgando o que é sucesso Relaxa, você tá na minha Eu também te quero Larga de besteira Nosso caso é sério E me entrega logo O seu coração Já não aguento de tanta Então Eu vou pra aí Porque a noite tá fria Você tá sozinha Precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não faz biquinho Porque eu sei que dá fim Já tô chapado Qual é a dor Quem me falou Foi o seu olhar Quando o Nandinho Apagou a luz Eu te agarrei Eu te beijei Novinha Pode pá Te conquistei Novinha 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 Eu te agarrei Novinha Pode pá Eu te beijei Novinha Pode pá Te conquistei Novinha 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 Itanete Minha patrocinadora oficial Tamo junto Relaxa Você tá na minha Eu também te quero Larga de besteira Nosso caso é sério E me entrega logo O seu coração Já não aguento De tanto Eu vou pra ir Porque a noite tá fria Você tá sozinha Precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não faz biquinho Porque eu sei que dá fim Já tô chapado Qual é a dor Quem me falou Foi o seu olhar Quando o mandinho Apagou a luz Eu te agarrei Novinha Pode pá Eu te beijei Novinha Pode pá Te conquistei Novinha 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 Eu te agarrei Novinha 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 Eu te agarrei Novinha Pode pá Eu te beijei Novinha Pode pá Te conquistei Novinha 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 Olha o que você fez Toca, menino